Eu já sei que você não aguenta mais ficar sem emprego, eu já sei que você chora, tudo isso eu sei. Mas nós somos luzes, você é uma luz, eu sou uma luz. Se a tua luz, se o teu interruptor estiver apagado, nem Cristo te arrumou emprego. Você pode ser o melhor engenheiro, o melhor médico, o melhor cozinheiro, o melhor faxineiro. Não tem! Somos energia, ó, energia, vibração. Sente a minha vibração. Eu sou uma pessoa vibrante, eu faço aquilo que eu gosto. Pensa uma pessoa numa tristeza imensa. Ao invés de ela estar vibrando alto, ela está vibrando aqui, ó, tipo 50 hertz. Você está apagada. Aqui só vai ter chefe novo, emprego porcaria, subemprego. Você tem que subir sua vibração. Uma das coisas que eu acho legais é você começar a dormir de manhã, de noite, de tarde. Um som, no Google, 432 hertz, ele te traz alegria. Você é música com passarinho, vai. Então vamos vibrar? Você é aquilo que você vibra. Se você está na, você não vai conseguir emprego. Primeira coisa.